Olá Game Maníacos, Rufino na área pra mais uma análise Queridos amigos e amigas, Rufino na área, vamos lá gente Esse é o nosso novo parceiro, o Leo Lazi TV Tá canal sobre notícias do Brasil e do mundo, entrevistas, gameplays Gente, dá uma conferida que realmente ele tem muito conteúdo Certo? Inscreva-se no canal dele e inscreva-se no nosso Forte abraço O game de agora é o Cat Café Manager Todas as informações do jogo na descrição do vídeo E não esqueçam, deixa aquele like pra fortalecer Vamos lá? Novo jogo? Vamos lá Ó, eu vou passar bem rapidão, tá? Conforme eu já falei pra vocês Deixar o negócio objetivo Que que? Ai, o nome é esse? Kitten É, ele aparece pra você colocar aqui e tal, mas você não tem como apagar Não é assim mesmo? Que isso? Curly, Curly Eu sou clarinho Não, peraí Minha pele Cabelo preto A cor? Aqui Isso aí Perfect Não tem como mudar esse nome gatinho? Ah, finalmente Muito fino Isso aí Gentleman Gourmã Gourmã Beleza, vamos lá Tá bom o nome Vou tentar isso aqui Gato menos estressado Acho que é melhor Vai essa mesmo Adotei ele Beleza Tá ali algumas características dele Vem muito texto Assim, muita coisa Putz, grila Fabricar Nectar Peixe Tá bom Perfeito, gente Perfeito A WSD Vamos lá A WSD Os comandos de movimento O mouse E você Ativa algumas funções Seria interação Zoom in, zoom out Baixa rodinha O modo de inspeção De inspeção É o botão direito Ah, beleza Hold right button Ah, tá bom Perfeito Ah, tá Tá aí, ó Que barato Nosso molequinho Será que eu tenho que Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal I think you don't have an entrance To town Certo Então aqui, ó Mercado Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Algumas características Aqui, ó Delight Catch training point Staff Ah, tá Isso aqui é como se fosse um dinheiro Nectar Receitas E E Ah, tá Cada um tem uma função específica Certo Furniture O que que adianta eu ter uma grande pia E não ter o mais importante O local onde colocar ela Café preto Café preto Tessels Então tá bom Return to math Então Alguns brinquedos de gato Tal Comida Ah, vamos comprar, né Tá, e a gente volta lá Pro nosso lugarzinho Aonde? Aqui Ah, coffee machine Então Decorated Build Olha lá Use design mod To build Remove Ah, tá Replacing forest free Beleza Tá Materiais Preciso ver também Aonde conseguir esses materiais, né Build, né Build é parede, né Ah, eu tenho que colocar o piso antes Ah, tá 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 Então Decorator Piso Ah, tem que ser uma coisa Também não adianta a gente Querer um mundo antes, né Saber o que que a gente tem de recursos Pra Comprar Ó Quadradinho Oxe Já tem tudo aí, já Só que é o que? Um papel de parede Acho que eu não devo ter recursos pra comprar, né Tá Cat food Tá bom Ele já construiu todo o espaço Ó Janela E uma portinha no meio Beleza A pia Uma coisa bem Simplesona, né Bem Bem simples Cara, eu não vou colocar esse tapete aí não Coisa horrorosa Ó É o que eu acabei comprando lá Sem querer, né Tá Tá bom É aqui mesmo Ó Já tem aqui uma Uma mesinha Beleza Ó Decoração Tá Tá bom É Por hora Eu acho que é isso que a gente tem de recurso, né Não dá pra gente fazer nada além disso Qualquer melhoria, ele já Vocês viram que ele já tem um custo Tá bom Sai do modo Ele vai entrar O que eu vou oferecer pra ele? Boa pergunta Que legal Que show Então já vou ganhando o trocadinho, né Ó Anota o pedido Vai lá, pega a água Dá água pro senhorzinho Ele gostou Tá feliz Ó O gatinho É Danado Ela ganha aí uma pontuação já ali Conversar com ela Carla Lala Nectar Vem ok Vem ok Vagabundos Vagabundos pagam com Fabrics Artistas Jewel Né Joias Materiais aos punks As bruxas São Nectar Ó Outro vagabundo Que legal Ó Tem alguma coisa aqui ó Legal Legal O senhorzinho tá aqui ó Coutinho 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 No caso Começou só comigo Com certeza Evoluindo né A gente vai Acabou o dia Ixi O gato tá falando comigo Tô louco Então O que que é Vou pro Shrine Tipo de um Templo Hum Então eu vou usar Essa pontuação Pra ir evoluindo aos poucos Aí habilidades Evoluindo tudo Legal Então É mais um jogo Assim Bacana Com elementos De RPG É Acho que o que não tem Elementos de RPG Hoje Tá fadado ao fracasso Ó As pontuações Que eu ganhei E tal Evoluí aí A minha comunicação Com a Carla Ó aí Rank C né Ah Com certeza Agora Depois dessa Vou ver aqui Se eu consigo Comprar Pub chair Ó o punk Magic chair Coffee machine Eu preciso desse Coffee machine Que eu tenho lá Um negócio de café Eu comprei a receita Comprei o café Mas eu ainda não tenho A máquina de café Comprar as receitas Vou comprar eles Verbal Tá bom Ó a lojinha dela Tá bom Beleza Vamos voltar pra lá Ó Esse aqui é o Tá bom Pra mais um dia Aí Ó o nosso amigo Aí Vagabão Coitado Por que chamar o cara De vagabundo Que bagulho Ridículo Ó Aí sim Deixa a mocinha Chegar aqui Ó Deixa a mocinha chegar aqui ó Eu já vou ter Tá bom Então pra poder adotar outros gatos Ó Ganhar confiança Ganhar confiança É um animal limpo Vamos falar com ela Oxe Eu vou desenvolver Um pretzel da pia Essa é nova Hein Ó Outro amiguinho Aqui chegou Beleza Então ó A gente já tem aí Comprar a máquina Peraí Joia É artista Né Joia Tá bom O que mais a gente pode fazer aqui A bruxinha Lá né A bruxinha Lá é só Muldir Acho que é só isso Né É nesse shrine Aqui Ah Ela é bruxa Por isso que ela pediu pretzel E a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade né E aí meu irmão Aí você quer um copo d'água Beleza Preparei a água hein Sou poderoso Sou mais poderoso que a bruxa Preparei a água Vamos outra bruxinha É muito Estou adorando o joguinho viu Joguinho bacana Quase certo que eu vou fazer uma série desse joguinho aqui Porque Esse tipo de jogo geralmente Ele faz muito bem pra Vagabandone Né Staff Será que eu evoluí Que legal Ganhei um ponto de Treinei Cooking Care Então vou colocar Deixa eu ver Isso aqui ó Serviço Ele atende mais rápido Ela O parceiro aí ó Você viu O copo d'água dele foi bem mais rápido Aqui Aqui ó Vamos ganhar confiança De um outro gatinho aqui ó Esse do meio aqui A gente já tinha ganhado Parte da confiança Mas não é o mesmo Que isso aqui é o que É festeiro Mas peraí Eu já comprei Não entendi Ah tá Coloquei Gostou do copo d'água Ó Cuti 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 Ai meu Deus Cuti Cuti Ó Tá acabando o dia Vou brincar com o gatinho Legal Deve ser o que? Artista? Vai filha Vem Conversa comigo Acabou o dia Tá bom Ó Já teve muito mais gente hoje Já é uma evolução Ó Já chegou uma mocinha aí Ela e o famoso Prédio seu De todo dia Ó Ele serviu muito mais rápido Legal Vamos lá na Cidade Ó Tem aqui Beleza Gatos Perfeito Ó Já tem aqui Um Bichinho Pra tentar ganhar Confiança Ó O danado Aqui Tá aqui Ó Pelo jeito Ele vai ser o próximo Escolhido Hein Deixa eu ver Ainda tá aqui Ó Entendeu Nosso amigo Aqui Eu preciso comprar A máquina De café É o mais importante É ir agora O danado O danado Aqui Não para de fazer cocô Deixa eu ver O que que a gente Pode agora Aqui O que que eu vou fazer Ó Vou servir o nosso Parceiro Aqui Precisava comprar Mais cadeiras Né Eu acho que com certeza A gente ia conseguir Trazer muito mais gente Aqui A hora que a gente Conseguir Mais cadeiras Ó Tô quase aqui Com a quantidade Necessária Pra conseguir A máquina De café Ó Hum Tá aí Ó Essa minha Qual que é Essa é Uma cadeira Mais simples Que possível Uma bruxinha Vamos ver Aqui ó O que que eu faço Preciso comprar Cadeira Certo Cadeira Ele usa Ó Mesinha Essa cadeira É melhor Hein Pra essa daqui Com certeza Essa aqui O bom é que eu consegui Comprar igual Não ficar Um negócio Padronizado Não fica Uma coisa Assim Aleatória Ó Duas receitas Acabou aqui Tudo que a gente Tinha Aqui Comida 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 eu ainda tenho Pra ele Então Ainda tem aí O necessário Mais um Vagabond Ah tá Deixa eu Colocar aqui Será que dá pra me mover Aqui Colocar o nosso parceiro Aqui Essa cadeirinha Aqui Dela Aqui E essa que eu peguei Agora aqui Aqui Beleza Já é alguma coisa Esse aqui É o que É Deixar aqui Fazer o que Tá bom Podrão Mas É uma coisa A mais Essa cadeira Tá muito distante Aqui Tá certo O gatinho Danado Aqui Será que O branquinho Aqui Já Já ganhamos Ele É Já tá E faz parte Da família Eu tenho mais Eu nem Nem me recordo Visita Town Ainda não tenho Ó Parceiro Aqui Copo d'água Aí Essa Ah Finalmente O que que é Artista Ah Sou uma Inspiração Thank you so much Certo Prazer em conhecê-la Femley Então O que que eu ganhei Conheci Femley Ah Tá bom Tá Então Já chegou Aqui Ainda não Chegou Pra mim Ó Ah Ela quer um Copo de café Firewater Hum Ganhei a pontuação Sem Ah Cê tá brincando Por um Oh meu deus Então Vamos lá Pode ser que agora A gente Ah Agora sim Ó Agora Agora a gente Tem uma Possib Ué Achei que tivesse Convertido Lá Vamos aqui No shrine Tá Então O que que é mais Importante Agora Receitas Coloque Step Hiring É Você contrata Alguém Pra Pra fazer A Ué Ainda Ué Não tem A pontuação Necessária É Ah Não Esse aqui Esse aqui É melhor Vai Isso aí Mesmo Ó Então Nosso amigão Tá Pão Erva Chá Um de cada Tá bom Então Aqui Ele ainda Não tem Ela não tem Recurso Ainda Pra Pegar Em mais Uma Pontuação Esse aqui Mais Uma Poxa Aí sim Nível 4 Ó Mais Um Artista Agora A gente Conquista Aqui Cafézinho Pretzel Sérgio Pretzel Pelo menos A gente Vai Ter Recurso Já Pra Comprar Nossa Máquina De Café Pretzel Requires Bread Ah Não Deu Alguma Coisinha Acho que Eu vou Ganhar Né Será Que Não Oi Eu Não Tenho Recurso Ops Grilles Então Ele Já Fica O Objetivo Ali Conforme A Gente Alcançar Ah Demorou Máquina De Café Tá Aqui Eu Sei Que O Pessoal Gosta Da Máquininha De Café Ali Modo Decoração Ah Agora A gente Tem Outras Receitas Pra Poder Oferecer Pro Pessoal Aí Né Agora Tinha Que Vem A Bruxinha Aqui Né Ó Tiozão Aqui Ó Que Que Esse Tiozão Quer Vai Me Dar Algum Tipo De Recurso Eu Vou Agora Ter O Contato Dele Pra Poder Ó Lá Café Zinho Agora O Negócio Ficou Legal E Ele Vai Melhorar Aquela Dia Que Passa Porque Ó Conforme A gente For Aumentando Nosso Seguro Ó Brutinho Ó Vou Poder Comprar O Ó Cucci Cucci Tem Um Camarada Novo Aqui Eu Não Sei Que Que É Café Todo Mundo Ficou Gostando Do Café Pontuação Vai Ó Ó Ganhei Comida Recurso Pra Poder Comprar Comida Do Gatinha Ó Kenneth Poder Aproximar Mais Algum Animal Daqui Os Danados Já Estão Colando Aí Comprar Pão É Com Esse Recurso Dela Agora Dá Pra Pelo Menos Comprar O Pão Aí Pra Ó Ganhou Ah Já Tá Finalizando O Dia Um Monte Desdanado Aqui Dos gatos Já Tudo Colaram Aqui Ó Ó Ó Ó Já Já Foram Embora Ó Fia Da Mãe É Vão Brincar Skip To the Morning Então Ó Nosso Funk Já Melhorou Subiu Aí A nossa Mota Com O Boner Queridos amigos e amigas Já deu pra gente ter um veredito Vocês viram que o joguinho acabou excedendo até um pouquinho das expectativas né Ele é o mais simples possível tá Jogabilidade super simples O gráfico É um gráfico desenhado Eu adorei Eu adorei É o tipo de jogo que eu gosto Todo jogo assim De simulador com elementos de RPG É mão na roda tá É Acho que Quem quiser seguir aí a minha opinião Pode fazer a aquisição Que você vai ter aí bastante tempo aí De De diversão Ali De descontração Porque realmente o jogo Pelo que a gente viu Até mesmo Nas habilidades que a gente vai desenvolvendo Tal Vai ter bastante tempo aí De diversão Então ó Da minha parte Altamente recomendado Pode comprar Pode fazer a aquisição aí Que tá garantido Tá Gente Inscreva-se no nosso canal Comente Compartilhe E não esquece aquele like Pra fortalecer Tá bom Forte abraço a todos Vamos ficando por aqui Tamo junto Tchau 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 Tchau